Deputado Júlio Nara, hoje vamos falar um pouco de política a respeito da cidade de Sousa. O senhor tem um grupo político, representa o grupo dos Oliveira, tem uma decisão política para acontecer, embora que na situação já tenha uma definição, mas o seu grupo recebeu um convite por parte do ex-prefeito André Gadelha para que o doutor Guilherme pudesse compor a chapa como visto nas oposições. Como é que vocês receberam, como é que vocês viram esse convite dentro dessa conjuntura política do município de Sousa e um dos membros importantes que é o presidente do PSDB, doutor Guilherme Carvalho? Pereira, com muita tranquilidade. Guilherme é um grande quadro para a cidade de Sousa. Eu sempre digo isso, que ele é um homem de bem, um profissional exemplar, pai dedicado, esposo muito competente nas suas atividades profissionais, na sua vida pessoal, seja na atividade empresarial, seja como médico. Guilherme é um, eu costumo dizer que é um grande quadro para qualquer função pública, independente se esse for o desejo dele na cidade de Sousa. Da minha parte, eu só tenho a dizer que ele terá meu total e restrito apoio, seja qual for a decisão que ele venha tomar. Eu tenho, nós temos conversado isso, eu, como de fato, eu fui procurado pelo ex-prefeito André Gadelha, nós estivemos dialogando sobre isso, André expôs a sua, a sua, o que ele imagina dentro da conjuntura da cidade de Sousa, mas isso é uma decisão muito pessoal de doutor Guilherme. Eu tenho dito que a decisão que ele tomar, e é óbvio que nós vamos discutir isso de forma mais profunda, mas a decisão que doutor Guilherme tomar, é óbvio que será a minha decisão, nós estaremos ladeados, independente de qual seja, mas caberá a ele tomar essa decisão. É óbvio que, deixar bem claro que não houve qualquer encontro de Guilherme nessa direção até então, certo? Não que amanhã não venha ocorrer, mas até essa data de hoje, em nenhum instante, Guilherme sentou para tratar de política com qualquer grupamento político da cidade de Sousa. O que eu tenho dito, e aí reafirmo de forma pública, que nós estamos focados, o nosso foco até então é justamente de dar continuidade. Nós preparamos o partido na cidade de Sousa para fortalecer a Câmara Municipal. Nós temos trabalhado nessa direção, nós temos uma coligação, nós temos um partido com mais de 20 nomes que se colocam a julgamento popular na cidade de Sousa. São nomes importantes, nomes bons. Creio eu que, conduzido por doutor Jones, por nosso amigo Jones Antunes, que faz isso muito bem, inclusive já fez em outras oportunidades na cidade de Sousa, ele com esse desenho, essa forma de estrategista, de pensar a política, de fazer leitura da futura, da conjuntura. Jones, ele preparou o partido ao lado de Guilherme de forma muito competente. E a nossa intenção é tentar fazer pelo menos dois vereadores na Câmara Municipal. Esse tem sido o nosso foco. Eu tenho sido muito coerente com relação a isso, desde todas as vezes que fui abordado para tratar sobre política da cidade de Sousa, eu tenho dito que esse tem o nosso foco. Mas as coisas vão se aproximando e aí os diálogos haverão de se intensificar cada vez mais. Mas eu tenho uma relação muito amistosa com o prefeito Fábio Pairona, que eu tenho um carinho especial, tenho muito respeito, está entendendo? E tenho conversado muito mais política até com o Fábio do que com o próprio grupo oposicionista. Mas é algo que caberá exclusivamente a doutor Guilherme tomar essa decisão. Eu, particularmente, se fosse eu candidato na cidade de Sousa a prefeito, eu gostaria muito de poder compor com um nome tão importante, uma pessoa de bem, que já tem uma lista de serviços prestados relevantes na cidade de Sousa, gosta da política partidária, mesmo não sendo a sua atividade principal. Mas eu acho que Guilherme representa tudo aquilo que a política do momento necessita. Independência, pessoa que não precisa, que não faz da política meio de vida, não faz profissão da política e que tem uma visão ampla, preparadíssimo, um homem viajado em todo o mundo. Guilherme tem uma visão ampla dos problemas da cidade de Sousa, porque gosta de política, tem laços de amizade em todos os segmentos sociais. Tanto faz ele chegar na casa do prefeito, como chegar na casa do cidadão mais simples da cidade de Sousa. Ele chega da mesma maneira. É um ser humano extraordinário e que, na condição, se eleitor fosse da cidade de Sousa, eu teria, com toda a suspeição, por tudo que eu quero bem, por todo o respeito que eu tenho, por ser meu compadre duas vezes, mas deixando tudo isso de lado, não tenho dúvida que seria um grande nome para a cidade de Sousa, seja para compor na condição de prefeito, seja na condição de compor na condição de VIP, ou de qualquer vice ou qualquer outro cargo ou função pública na cidade de Sorriso. O Grupo Oliveira vai ficar definido, alguma coisa? Vocês ainda vão pensar nessa questão? Já que você é deputado e representa muito bem o município de Sousa, teve uma votação muito especial do povo de Sousa. Haja visto você ter casado com uma filha de Sousense, então tem toda uma conjuntura, dentro dessa questão política atual. Como é que vai ficar o grupo? Vocês vão definir para um lado, para o outro, não é que nem está conversando? Já que, evidentemente, você representa o município na Assembleia Legislativa da Paraíba. Não tenho dúvida, Pedro. E me orgulho muito disso, de ter sido muito bem votado na cidade de Sousa. Tenho uma gratidão imensa por aquela cidade. Me sinto representante da cidade de Sousa. Já coloquei, inclusive, o nosso mandato à inteira disposição. Está de portas abertas para caso o prefeito Fábio venha necessitar. Mas, muito mais do que ser casado com a Sousense, eu vivo a rotina de Sousa. Eu frequento a cidade constantemente. Nessa pandemia em que nós estamos aqui, praticamente, se mudamos de fato, de montar acampamento no sertão, praticamente todos os meus domingos têm sido em família na cidade de Sousa. Têm sido revendo muitos amigos. Inclusive hoje, no dia de hoje, antes de vir aqui para a cidade de Vierópolis, eu estive reunido com o doutor João Busfilho, com o doutor Guilherme e Jones, na casa da minha sogra, de doutora Elisa, para justamente que a gente pudesse começar a focar nessa direção do nosso posicionamento. Nós temos a certeza que nós vamos tomar um alinhamento, nós vamos tomar uma decisão política na cidade de Sousa, até porque não é do nosso feitio, não é das nossas práticas, das nossas práticas ter posições dúbias ou muristas. Nós temos lado. Quando nós anunciarmos aqui a nossa posição política, nós vamos, da mesma forma, quando nós estivemos aqui na campanha, nós temos uma relação ali de muitos se visprestados, especialmente por esse núcleo dos Oliveiras, que vem desde o seu Luiz, de Dona Chiquita, e é óbvio que isso pesa, é óbvio que isso tem que ser considerado, mas eu repito, a decisão não é uma decisão individual, não é uma decisão que virar de cima para baixo, é uma decisão conversada, pensada, dialogada, entre aqueles que compõem e que marcham junto conosco na cidade de Sousa. Eu que agradeço, Pereira, agradeço a você e a Adinha, um abraço fraterno, a toda a família do Repórter TB, a quem eu tenho também um grande carinho, e, sobretudo, reconhecimento pela publicidade e que vocês fazem chegar às ações do nosso mandato.